Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antônio Ling e hoje converso com o Diego Bus de Oliveira e Júlio Celso Vargas sobre mobilidade em Porto Alegre. Diego é coordenador de planejamento e operações de transporte da EPTC, a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre, é formado em engenharia civil e atualmente cursa mestrado em planejamento urbano regional na URICS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Júlio é professor adjunto do Departamento de Urbanismo da URICS, com mestrado em planejamento urbano e regional e doutorado em engenharia de transportes pela mesma universidade. Foi pesquisador visitante em mobilidade urbana na Oxford Brookes University e na Universidade de Hamburgo. Na URICS integra o Grupo de Pesquisa e Extensão Saúde Urbana, Ambiente e Desigualdades e é coordenador do PROPUR, Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Os dois convidados de hoje, assim como eu, são de Porto Alegre. Também estão presentes durante a gravação, apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com.br apoie. Esse episódio é oferecido pela PLACE. Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real. Acesse www.ospa.plACE. Bom, sejam muito bem-vindos. Sou Júlio e Diego, pra gente falar aqui sobre mobilidade urbana em Porto Alegre. Pra mim é sempre um prazer falar sobre a minha cidade. Tenho um pouco mais de conhecimento, de experiência pra bater esse papo. E muito feliz de ter os dois aqui, cujo trabalho eu acompanho já há um bom tempo. E inclusive descobri, conversando com o Diego, que o Júlio é orientador do Diego no mestrado do ProPur da URIX. Então, também não sabia disso antes de fazer o convite. Mas legal de saber que, digamos assim, estamos alinhados aí com alguns conceitos. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Então, Diego, queria começar a nossa conversa, já que tu trabalha na IPTC, com uma dúvida bem pessoal. Qual que é a diferença entre a IPTC e a Secretaria de Mobilidade? Eles têm papel, porque às vezes a gente vê uma coisa e outra, são secretarias que trabalham juntas, têm responsabilidades diferentes. Como é que isso é organizado em Porto Alegre? Antes de mais nada, agradecer o convite, Antony. Sempre é um prazer falar sobre mobilidade urbana e falar sobre Porto Alegre também, que é a nossa cidade. A SMU, na verdade, ela abrange o trabalho da IPTC e o trabalho também da Carriza. Então, a nossa secretaria, ela cuida mais da parte estratégica, da gestão da unidade da cidade. E a questão mais operacional, seja do transporte coletivo, seja de projetos de sinalização viária, com essas conduções mais operacionais que existem, fiscalização, enfim, aí é com a IPTC. Então, a SMU, na verdade, é a secretaria que está acima da IPTC, no organograma. E a gente, então, trabalha de um sincronismo. A SMU mais com a parte estratégica e a IPTC mais com essa parte operacional e torna, no caso, projetos que são desenvolvidos pela SMU e que estão em andamento na IPTC. Entendi, entendi. Então, dá para se dizer que uma parte mais estratégica, o de planos, fica com a secretaria e uma mais operacional ficaria com a IPTC. Exatamente, exatamente. Entendi, entendi. E eu acho que também, daí trazendo o Júlio aí para a conversa, alguns talvez já conheçam o teu nome aí, Júlio, de tanto que eu cito o trabalho de vocês de forma urbana e caminhabilidade. Então, a gente está falando aqui sobre mobilidade, mas eu queria já trazer esse tema de largada porque não é todo mundo que relaciona, digamos assim, a arquitetura e a forma urbana com o fato de a gente caminhar mais ou menos na cidade. E eu vejo muitos porto-alegrenses que dizem, ah, pô, tem várias regiões da cidade que não é legal de caminhar. Então, acho que explica um pouquinho sobre esse estudo e sobre esse relacionamento para a gente já entrar nesse tema. Bom, tá. Obrigado. Bom dia, Antônio e Diego e demais colegas do Caos Planejado. Agradeço também o convite, a possibilidade de estar aqui dialogando coincidentemente com o Orientando, que já está completando o seu primeiro ano, ou seja, daqui a pouco tem que começar a apertá-lo. Sobre o trabalho esse, né, Antônio, eu acho bem legal que tu tem um conhecimento que a gente te convidou aquela vez para o ciclo de palestras e tu replicou aqui um pouco daquelas ideias e ficamos muito satisfeitos com a repercussão de uma agenda de pesquisa que começou lá em 2010 e agora, inclusive, tem o canto do cisne na revista Built Environment na Inglaterra. Foi publicada a última versão daquele mesmo, digamos assim, tema trabalhado de outras maneiras, que é a forma urbana, né, digamos, essa conjunção da configuração viária com o porte, a posição, a escala dos edifícios, as larguras, as geometrias. Tudo isso que a gente pode realmente observar e medir no físico, no casco da cidade. Isso, eu conheci essa agenda, né, Antônio, lá nos Estados Unidos, ali, já no início da década de 2010, já bem desenvolvida, porque havia toda uma iniciativa do governo americano para tentar reduzir as emissões veiculares, diminuindo um pouco, digamos assim, as viagens de carro e a extrema dependência dos americanos do automóvel privado. E isso era uma agenda articulada também com o problema de saúde fisiológica das pessoas, não apenas pela poluição, que é um dos impactos desse excesso de motorização individual, mudança climática, etc., mas no próprio corpo, digamos, dos indivíduos, com a epidemia de obesidade que os Estados Unidos enfrenta, mais ou menos desde que o automóvel se tornou dominante, né, lá na América. Então, essa agenda eu achei muito interessante, porque partia de uma estratégia de reunir evidências sobre como o desenho da cidade influencia as escolhas das pessoas, né, no sentido de que modo utilizar para se deslocar, quantas vezes, etc., todo um comportamento de viagem, como se chama, através de modificações no desenho, porque lá, como tu bem sabe, tem um problema crítico do subúrbio, né, separado da cidade, conectado pelas highways, onde as pessoas não têm nem um armazém da esquina para comprar um leite, tem que pegar o carro e ir lá no entroncamento, lá no Walmart, etc. E isso começou a se rebater, né, para o resto do mundo. Na Europa, a gente já, digamos, tem essa consciência já há bastante tempo, porque não é um território que tem o espaço para expansão que os Estados Unidos e o Brasil e o Novo Mundo têm. Então, desde sempre, os europeus já com as suas sociedades mais antigas, a cidade mais compacta, mais multimodal, né, com oferta de outros modos, os trenzinhos, os VLTs, o metrô, as bicicletas, tudo isso há bastante tempo já existe, principalmente no Norte, na Europa, né, nos países, digamos, germânicos, Alemanha, Dinamarca, Holanda, etc., e depois começa a descer para os latinos. Então, essa agenda é bastante forte, global, né, eu tentei, de alguma maneira, aqui, articular com os estudos arquitetônicos urbanísticos, que é o nosso DNA, né, assim como tu, somos arquitetos, e isso, digamos, é difícil sair de dentro da gente. Eu me movi mais para o lado dos transportes, da mobilidade, mas mantive essa agenda com dois colegas que tu conhece muito produtivos, relevantes no cenário nacional, aí, que é o Vinícius Neto, que eu acho que está em Portugal agora, como pesquisador visitante num centro de estudos de transporte e urbanismo, e o Renato Saboia, lá de Santa Catarina, que talvez tenha a missão mais espinhosa, porque Florianópolis é a ilha da magia e o pior trânsito do Brasil, batendo parelho, sei lá, com Recife. Então, essa nossa agenda, basicamente, tentava, de alguma maneira, trazer para cá, né, Antony, essa ideia de que a cidade mais compacta, mais densa, mais bem estruturada em termos de ofertas, de serviços, atividades e os próprios empregos, né, poderia diminuir a dependência do automóvel privado e aumentar o uso desses que a gente chama os modos ativos, caminhar e andar de bicicleta, né. Então, o quadro é esse, eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, com as evidências dos estudos, pegar a sinergia com essas tendências globais e, de alguma maneira, fazer um impacto aqui, né, trazer esse assunto à tona, levantar, colocar nas discussões de planejamento, de planos diretores, etc. Porém, para concluir, então, eu vejo pouca consequência real ainda, 10 ou talvez 15 anos depois desse assunto já estar presente na nossa realidade local. A gente tenta aqui, né, fazer pouco a pouco esse trabalho de divulgação, né, para conscientizar as pessoas, né, e principalmente de fazê-las observarem os seus bairros, né. Então, olhar aí bairros residenciais, monofuncionais, né, onde os edifícios são recuados das calçadas, afastados entre si, né, que prédios todos aqui acabam se fechando com cercas, né, e refletir sobre, bom, o quão interessante é caminhar nesses bairros, né. E eu acho que, né, conversando, assim, com muita gente que não é da área do urbanismo, essa reflexão é muito rara, né. A pessoa simplesmente mora num bairro que, às vezes, é considerado bom na cidade. Pega um bairro como Bela Vista, né, Rio Branco, bairros de alta renda, digamos assim, na cidade, que tem essas características. As pessoas nunca pararam para refletir se, né, pô, talvez não seja tão interessante essa caminhada por aqui, não seja tão seguro, inclusive, né, de fazer esse percurso por aqui, baseado na forma urbana. Então a gente até já falou sobre isso no próprio episódio com o Vinícius Neto e em alguns artigos referenciando o estúdio de vocês aqui. E eu vou colocar para os ouvintes essas referências nas notas aí do episódio. E aí eu queria perguntar para o Diego, né, Bom, claro, né, a gente já vê aqui um coordenador da EPTC orientando do Júlio, né, então é um caminho interessante aí no andar da carruagem, mas eu queria, assim, perguntar para o Diego qual que é a visão da EPTC, da Secretaria, sobre essas estratégias, né, de caminhabilidade, de multimodalidade, de incentivo ao transporte coletivo, de implantação de ciclovias. Eu vejo, assim, que teve, né, nos últimos anos um certo avanço nisso. Mas como cidadão, né, eu ia trazendo aqui um pouco de contexto para os ouvintes. Puxa, a gente vê, assim, os principais investimentos em mobilidade das últimas décadas de Porto Alegre. Eu diria, assim, que em termos de tamanho do investimento foram aqueles montes de viadutos que foram feitos na época da Copa, né, e que não trouxeram, né, um ganho, assim, para a cidade em termos de redução de tempo de viagem ou de comodidade nessas viagens, né. Então, enfim, não sei o quanto tu pode falar também, né, Diego, mas o que tu puderes, acho que seria muito legal trazer essa perspectiva, né, para a gente entender como cidadão também, como é que isso está andando em Porto Alegre. Bom, na verdade, eu vou começar pela pandemia, né, que acho que é importante. A pandemia, não só para o Porto Alegre, mas, de maneira geral, no contexto nacional, acho que ela foi importante, importante na questão de mudança de perspectiva e de avaliação e de pensar não só a mobilidade urbana, mas pensar principalmente o transporte coletivo nas cidades, porque o transporte, ele sempre foi pensado e planejado com base no número de passageiros transportados, ou seja, com base na demanda, e aí a pandemia fez, né, a gente perder aí, pelo menos em abril de 2020, com o pico da pandemia, 80% do número de passageiros transportados, então a gente viu que a demanda de passageiro, que é o que o passageiro que paga a passagem, que sustentava aquele sistema, né, se tornou inviável e ainda é inviável, né, a tarifa do transporte coletivo, ela vem subindo ano a ano, sempre acima da inflação, aquele tanto pesado, porque quem mora em Porto Alegre gasta 20%, quem é um salário mínimo que mora em Porto Alegre gasta 20% do seu salário com transporte coletivo, aquele profissional que é autônomo, né. Então a pandemia foi importante no sentido de Porto Alegre começar a pensar o transporte coletivo e, claro, pensar também a questão da mobilidade ativa, como ciclovias, próprias faixas exclusivas para ônibus em Porto Alegre, na pandemia a gente conseguiu fazer 22 quilômetros de faixa exclusiva, né, era algo que estava parado, não se seguia nenhum projeto de priorização do transporte coletivo, então na gestão anterior se trabalhou na questão das faixas exclusivas, há nessa gestão também a ideia de fazer novas faixas exclusivas, mas Porto Alegre começou a pensar, então, e a enxergar, e a ser do modal, seja a mobilidade ativa com uma ciclovia com o transporte coletivo de uma maneira diferente. O município lançou, deve ter conhecimento, o programa Mais Transporte, que foi em abril de ano, né, e no programa Mais Transporte o município congelou a tarifa do transporte coletivo em R$ 4,80, ou seja, não teve um aumento de tarifária, porque R$ 4,80 já é a tarifa de Porto Alegre, é uma das mais altas do Brasil. Nós ampliamos em mais de 13 mil viagens no transporte coletivo de abril para cá, então depois do lançamento desse programa, a gente aproveitar que está o Júlio aqui, a gente escreveu um artigo final para a disciplina, né, falando de equidade e o impacto, né, na Covid-19 no sistema de transporte de Porto Alegre, e apesar de todo o esforço do Mais Transporte, de todas as viagens que foram acrescidas, as melhorias que foram feitas no programa, a gente consegue ter uma avaliação que hoje o nosso serviço de transporte de Porto Alegre é pior do que de 2019, né, a nível de atendimento, a nível de frequência, a nível de segura de linhas, a cobertura de rede já contempla o que existia em 2019, mas o serviço, a frequência das linhas, elas não são as mesmas, são inferiores, então o nosso serviço acaba sendo um pouco pior. Porto Alegre trabalhou agora, que é um projeto da qualificação dos abrigos de ônibus, né, mais, então 1.507 novos abrigos de ônibus que vão qualificar também as paradas das cidades, como paradas novas, tem 75 instaladas. Nós temos a reforma dos terminais de transporte coletivo, também está em andamento. A questão das ciclovias, não sei se tu acompanhou, teve um seminário na Nilo também, para tratar do tema cicloviário, então está tendo todo um debate sobre os próximos passos e os próximos trechos a se implantar de ciclovia em Porto Alegre, mas eu acredito que a gente começou a enxergar esses problemas de mobilidade um pouco diferente, em vez de pensar no automóvel, a gente começou a enxergar a importância, né, a gente viu que o transporte coletivo foi essencial na pandemia, inclusive, para manter o funcionamento da cidade, aquelas pessoas que precisavam se deslocar, que dependiam do transporte, ele seguiu funcionando, não parou em um momento em Porto Alegre, então, acho que ali, a feitura viu a importância, começou a pensar diferente o sistema e a gente está indo gradativamente, não é o sistema de mobilidade, não é o transporte ideal, não é esse cicloviário que Porto Alegre merece, né, dentro do nosso cicloviário, foi traçado há um bom tempo, mas eu acho que Porto Alegre começou a pensar diferente, está indo, está caminhando, está para fazer as coisas certas, mas a gente tem um bom passo, um bom caminho para trilhar pela frente que a gente possa entregar um serviço melhor para a população de Porto Alegre. E só uma pergunta rápida, esses abrigos novos de ônibus, também vão vir com alguma, digamos assim, orientação com o mapa das linhas e coisas assim, além da infraestrutura física, porque eu acho que isso é uma reclamação histórica aí do usuário, né? É, eu costumo dizer que o transporte coletivo ele é difícil de entender, né, a rede de transporte Porto Alegre é difícil de entender e fácil de ignorar, é mais fácil pegar um aplicativo aqui e botar o que eu estou falando, o André quer ir, né, e o Uber te leva rapidamente. Então, a própria estrutura do nosso sistema de transporte, né, nós temos essa estrutura radial com mais de 300 linhas, hoje são 269, antes da primeira 371 linhas, então, esse sistema totalmente confuso e difícil de entendimento para o usuário realmente fica complicado, a gente também precisa avançar naquela questão de troncalização, de integração metropolitana, por isso que eu te falei que Porto Alegre começou um debate que, vou pegar um exemplo, né, Goiânia, né, já fez lá, tem um sistema totalmente integrado, totalmente racional, né, respondendo a questão dos abrigos de ônibus, todos os abrigos têm a sinalização, vai ter a indicação das linhas de ônibus, tem um mapa, mas tem todos, ainda eles não colocaram, tá, mas vão colocar, então vai ter todas as linhas que passam naquele ponto de parada. Nós temos também 150 abrigos que vão ter a informação em tempo real, um está aqui perto da DPC, aqui na Ipiranga, ele inclusive, o abrigo de teste que foi instalado, ele foi instalado esse painel de informação em tempo real, então ali aparecem as próximas linhas que vão passar naquele ponto, sabe que Porto Alegre tem GPS em 100% da prova, então tanto esse painel da parada quanto o aplicativo CitaMob, que é o que existe em Porto Alegre, o passageiro também, se ele colocar a sua origem destino, ele vai te dar as opções de viagem, até onde é que tem que caminhar, o ponto de parada mais próximo, que hora vai passar o teu ônibus, então o aplicativo ele também te facilita isso, mas 150 abrigos, então não vai ser todos os pontos, mas os principais, né, que são de maior demanda de passageiro de maior interesse e vai contar com essa informação dos painéis. Então, a gente falou aí sobre o sistema de linhas, né, sobre os aplicativos que, digamos assim, reúnem esses dados das linhas e mostram para o usuário e eu queria fazer uma pergunta para os dois, né, em relação a dados de transporte e pesquisa origem e destino, né, então assim, eu lembro que em 2010, quando eu era aluno ainda da graduação, eu estava tentando falar com a EPTC ou com alguém da prefeitura atrás de dados sobre os ônibus, né, bom, qual que é a capacidade, qual que é a lotação de cada linha em cada horário, né, qual que é, né, como é que isso funciona na rede, e aí eu fui indo atrás, disse, ah, não, tem que falar com a EPTC, daí eu mandei e-mail para a EPTC, fui lá na EPTC, não, a gente vai te dar um CD com todos, na época CD, né, CD com os dados, eu coloco o CD no computador e tem um monte de planilhas de Excel com o número de carros que ficavam parados nos congestionamentos, nos principais, nos principais cruzamentos da cidade, e aquilo me surpreendeu muito, assim, não, realmente, naquela época, pelo menos, né, a EPTC estava, né, focada na questão do automóvel, né, nos dados de trânsito do automóvel e não necessariamente olhando para um sistema como um todo, mas hoje a gente tem outras ferramentas, né, e eu vi também no site da EPTC que a última pesquisa de origem e destino é de uns dados de 2003, se eu não me engano, né, e eu também fiquei, assim, puxa, né, isso parece uma ferramenta importante para a gente atualizar a rede e para otimizar a rede, né, a gente falou sobre isso no episódio com o Claudio Barbieri aqui no podcast, então, não sei se o Júlio pode fazer um comentário, né, em relação a, puxa, que dados, né, ou que tipo de informação seria interessante, né, para um planejamento de mobilidade em uma cidade, e aí o Diego comentar depois, né, sobre o que tem sido feito, né, que tipo de desafio a prefeitura, a EPTC tem na coleta e utilização desses dados. Pois então, né, ainda um dia desse vendo aqui uma palestra do Luiz Williamson, aquele especialista que junto com o Ortuzer escreveu o famoso livro Modeling Transport, que é um dos mais, talvez uma bíblia da visão século XX, digamos, né, de modelagem estatística, numérica, quantitativa, para a compreensão desse sistema, que para além do, digamos, da dificuldade que o Diego comentou sobre o sistema de ônibus, de transporte público, tem todas as outras camadas de complexidade dos outros modos, né, e ele estava dizendo o seguinte, é uma tendência contemporânea que a necessidade de pesquisas extensivas, digamos, quase como censo, a OAD, a pesquisa origem e destino, né, não é exatamente um censo, é uma amostra, mas ela procura ser extensiva, a partir dela se extrapolam e os valores e se chega a um quadro, né, das viagens, digamos, dos fluxos, origens, destinos, demandas, etc, modos, bem completo, mas com hoje a abundância dos dados digitais e cada vez mais a gente tendo capacidade de lidar com Big, Huge, Data, ou seja, cada pessoa com o seu telefone ou com o seu cartão smart card para andar de ônibus e outros modos, eu espero, né, talvez não seja mais necessário esse tipo de pesquisa, né, em primeiro lugar, sim, dizer que é um absurdo que uma cidade como Porto Alegre 20 anos, né, sem uma pesquisa desse tipo, isso mostra mais ou menos o, digamos, a linha, essa linha de pensamento carrocêntrica das administrações dos últimos 20 anos. Então, mas talvez daqui para frente, eu acho que o Diego vai dizer que está sendo contratado, já está em andamento uma atualmente, oba, junto com o censo, então ano que vem teremos mais e melhores dados, provavelmente para confirmar tudo que a gente já sabe, mas agora com maior significância e atualidade, mas talvez daqui para frente, Antônio, a gente realmente possa começar a fazer como os países desenvolvidos, que, né, tendo os cartões, tendo o celular, tendo uma série de sensores, digamos assim, por a todos os lados na cidade digital, né, onde tu entra, tu tem biometria que está conectada do banco já com sei lá o que, com o teu trabalho, com os próprios carros inteligentes, autônomos, conectados, que conversam entre si, conversam, isso é inevitável que essa tendência vá se realizar e talvez não se precise mais bater de porta em porta para levantar dados quantitativos, para descrever essas quantidades de fluxos, movimentos, demandas, etc., mas sim para as questões perceptuais, de opinião, né, mais subjetivas que começam a entrar mais fortemente também na pauta, já que as objetivas estão fáceis, entre as, né, eu me lembro também na minha dissertação de mestrado em 2013 eu recebi esse mesmo CD com as contagens nas esquinas e na época sem software de inteligência, nada, eu ajustei para ter um mapa dos frutos em Porto Alegre e um mês de trabalho braçal para poder eu pessoalmente enxergar um pouco dentro dessa miríade aí. Mas então, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu acho que é isso, acho que em breve, e aí de novo, eu, né, divirjo nesse sentido conceitual do Diego, porque o Diego está dentro da prefeitura e o trabalho dele é bom e competente, mas a prefeitura, a ação da prefeitura de Porto Alegre nos últimos tempos não é boa, estrategicamente, conceitualmente, aliás, porque não tem, qual é o conceito, qual é a visão, para onde queremos ir? A prefeitura basicamente responde a interesses, quem apertar mais, quem gritar mais, quem tiver mais poder de persuasão, vamos lá, financiamento de campanha e etc., vai ganhar. Então, eu sou profundamente crítico à ação da prefeitura de Porto Alegre, que bom que estão contratando uma OAD, mas eu vejo que em pouco tempo essas questões de digitalização, sensores e dados armazenados, por exemplo, esse reconhecimento facial dos ônibus, está sendo usado para quê? Para segurança, polícia e tal, mas e o que mais? E o cartão TRI tem alguma coisa, gera algum banco de dados que eu possa usar? E os outros modos de pagar, os patinetes, as bicicletas, etc., contagens na sinaleira, será que isso não deve se articular? Contagens de pedestres com câmeras, você sabe que isso é um banal trivial em cidades desenvolvidas, câmeras nas intersecções, com um sensor que custa R$10,00, identifica a pessoa e conta a pessoa, as direções, inclusive já começa a separar por gênero, etc., para poder ter insights sobre o movimento. Então, acho que a tendência é essa e estamos atrasados. Eu não discordo do professor nesse sentido. Obviamente, Porto Alegre deveria estar mais avançado, estamos atrasados certamente, eu acho que Porto Alegre já foi referência no pegado de transporte, que é mais a minha área do transporte coletivo, mas desde a década de 70, lá do surgimento dos corredores, enfim, a questão do Soma, vocês devem conhecer, Antônio, Soma é uma tecnologia da Nokia, daquelas antenas que coletavam as passagens com a previsibilidade do transporte coletivo nesses pontos. Então, Porto Alegre, lá na década de 90, fazia esse controle de trechos, acompanhamento de frequência, de recolher do serviço, de comboio em corredor, através dessas antenas porque não existia o GPS. E o pessoal vinha da Europa, vinha fora conhecer como é que Porto Alegre fazia essa gestão, porque era uma tecnologia que Porto Alegre utilizava aqui. A própria Nokia 8 quebrou, investiu um monte em antenas, enfim, e aí depois veio o Waze e acabou por todo com esse investimento, foi feito que eles queriam ter aquele controle das informações de tráfego e de rodagem. E ao longo do tempo a gente parou mesmo, muito tempo, não avançamos como deveria avançar e a gente vê hoje os países de primeiro mundo promovendo boas políticas e a gente ficando para trás e refém políticas de investimento no Next Key. Priorismo automóvel com o ponto bem se taxa no início do episódio. A questão da Edom, o Rúlio já respondeu, dentro desse programa Mais Transportes tem uma série de ações, a contratação de uma nova pesquisa ela está dentro desse panorama, está dentro do programa e falando sobre dados, a gente tem uma série de dados, acho que hoje está um pouco melhor do que quando você pegou esse CD lá em 2010. O transporte coletivo a gente consegue ter informações, demanda de passageiro por tipo de pagamento, por linha, por faixa horária, por sentido, a origem e destino do passageiro, a gente fez uma parceria com a CITAT e a Vendt fez um trabalho no ano passado para que a gente pudesse fazer esse cruzamento de origem e destino do passageiro, mas somente do passageiro de bilhetagem, então o próprio sistema de bilhetagem ele pegava o endereço de origem, o passageiro embarcou na Restinga de manhã e desembarcou no centro de Porto Alegre, de tarde esse mesmo cartão embarcou no centro de Porto Alegre e desembarcou no mesmo ponto de Paraná Restinga, então ele fazendo esse cruzamento das mesmas origens, mesmo destino daquele cartão ele maquiava a origem e destino, claro que isso dava uma precisão de 50% de origem e destino dos passageiros que utilizam o sistema de transporte por aqui pagam no cartão, aqueles 20% que pagam de dinheiro não tem como pegar e o passageiro que pega mais de uma linha ou que utiliza uma linha de manhã e outra de tarde, não, tem cidades, por exemplo, que esse índice coletado através dessa metodologia de trabalho de origem e destino coleta 25, 30%, Porto Alegre até deu 50% por causa da nossa rede de transporte. ou a gente tem um sistema totalmente radial que as pessoas normalmente utilizam a mesma linha de manhã e a mesma tarde, nós acabamos caindo nisso, mas quando a gente vai para um sistema tronco alimentado as pessoas não necessariamente utilizam a mesma troncal para se deslocar, tem troncais por vários eixos e diversas características diferentes, então a pessoa não necessariamente utiliza a mesma linha e utiliza mais uma linha e não consegue fazer essa constatação e esse cruzamento de dados. Então a gente tem informações, claras contagens elas acontecem, devem também observar com esses fatos da equipe da IPPC fazendo essas avaliações, mas a gente avançou com tecnologias, tem a questão do sistema semafórico dos SCACs que também está sendo implementado na terceira perimetral, mas eu acho que vem avançando, a prefeitura com certeza, claro, carece, se a gente for avaliar opções que tem no mercado de controle, de fornecimento de dados, de software disponível, se a gente precisa avançar contratações de ferramentas mais qualificadas, mas eu acho que em comparação se a gente pegava com 2010 a gente conseguiu avançar bastante, a gente tem bastante informações para produzir um bom trabalho, eu acho que o Porto Alegre precisa avançar nessa questão da entrega dos dados abertos, eu acho que isso também dificulta um pouco, como tu falou, tu teve que vir aqui trazer o CD, enfim, para conversar com a equipe técnica, pegar as informações que deveriam estar abertas e disponíveis para a população, eu acho que esses dados abertos que a gente tem disponível, lá a gente precisa avançar mais nas informações que a população tem que ela pode extrair. Pois é, a gente estava ficando para trás, mas estamos avançando agora e migrando um pouco o assunto para transporte massa, que eu acho que é assim o grande desafio da cidade, a gente está passando também por um período difícil, todas as grandes cidades estão nesse pós-pandemia, ampliamos os corredores de ônibus, como tu bem mencionaste, Diego, e até, enfim, fazendo uma pergunta aparente aqui, esses corredores têm funcionado, a IPTC consegue fiscalizar quem invade, digamos assim, os corredores, porque eu vejo que eles não têm nenhuma barreira para acesso dos automóveis, então seria legal pegar um feedback de quem está na operação de se ajudou os ônibus, mas eu acho que uma pergunta histórica de muitos porto-alegrenses é em relação à ampliação do metrô, talvez é um sonho de muito porto-alegrense, mas que também não é óbvio, eu vejo assim muitas defesas de uma ampliação de metrô de formas que não se sustentariam financeiramente de maneira alguma, justamente em relação à forma urbana de Porto Alegre, então certamente teria que ser um desenho por regiões muito específicas da cidade que teriam capacidade para isso, é um assunto que passa ano, vai ano, parece que tem alguma chance, mas parece sempre uma coisa muito distante, enquanto outras cidades têm conseguido avançar, São Paulo até Salvador conseguiu ampliar bastante a sua rede de metrô em pouco tempo, a gente teve um episódio aqui com dois representantes da CCR que falaram sobre esse case, então como é que a gente está nesse aspecto? Bom, falando das faixas exclusivas, a questão da faixa exclusiva automóvel, ele pode acessar a faixa exclusiva para fazer a conversão à direita, então a gente sabe que tem essa influência, mas a faixa exclusiva por si só, ao ser implantada, a gente reduz, pelo menos pesquisas informam, 50% a chance de ter veículos cruzando na pendolônia, enfim, atrapalhando aquele deslocamento dele, então de certa forma melhora, nós tivemos casos de ganho de 15, de 15, 20% do tempo de velocidade, tempo de viagem naquele trecho, na verdade tem um caso da independência que chegou a ter redução de 50% na faixa de pico, o ônibus levava 14 minutos para fazer um deslocamento naquele trecho da independência e hoje leva 7, mas o mais importante da faixa exclusiva que eu vejo, primeiro ela é fácil e de rápida de plantação e o custo é muito barato para se implantar e segundo que ele dá uma regularidade para o transporte público, eu vou dar um outro exemplo aqui que é o da faixa de 200 metros da rodoviária que a gente sabe que quando a Castelo Branco está trancada, quando dá algum problema com a ponte do Guaíba, enfim, quando tranca a Castelo em algum acidente eu tinha ônibus que ficava trancado no túnel, então um dia a linha levava 4 minutos para se deslocar da Oswaldo até o centro de Porto Alegre, até a Mauá e no outro dia levava 4, 5 minutos e no momento que se implantou a faixa a gente começou a ter uma regularidade e o ônibus ele praticamente leva o mesmo tempo todos os dias e isso é importante, eu apresentei uma palestra um tempo atrás ali com um seminário de estados em trânsito de Porto Alegre que eu falo como construir um novo transporte público, cito oito itens e um dos itens é a questão da frequência, a gente precisa ter um serviço frequente a ponto de que o GPS se torne relevante como o que eu estou querendo dizer com isso o GPS é uma informação que é importante o passageiro consegue consultar a informação em tempo real no aplicativo mas se eu tenho um serviço frequente eu não preciso nem olhar no aplicativo eu sei que eu vou para parado e onde vai passar então a frequência do serviço ela é importante mas a questão da regularidade também não adianta eu ter um serviço frequente e eu não conseguir cumprir esse serviço eu tenho 11 a cada 5 minutos mas o nosso fica parado na tranqueira e não consegue se deslocar um dia eu levo 40 minutos para chegar no trabalho adianta ter frequência a faixa exclusiva ela proporciona isso eu acho que foi uma iniciativa exitosa a gente implantou 22 quilômetros acho que o Porto Alegre precisa avançar tem pelo menos mais 20 quilômetros de faixa exclusiva trabalhados pela equipe aqui para se implantar e eu acho que é uma ação que o Porto Alegre tem que seguir a questão do metrô enfim desde lá do Pitlub se discute essa ideia principalmente na Zona Norte enfim a gente tem a extensão do metrô tem um metrô até a Fierg depois até o Triângulo enfim é um investimento muito alto se a gente for fazer uma avaliação do investimento a ser feito se tivesse um investidor para investir no metrô em Porto Alegre e a gente calcular o custo disso e a tarifa que teria que ser cobrada para sustentar esse sistema e o período de contrato para que esse sistema se viabilizasse seria muito longo então sem o investimento federal acho muito difícil isso acontecer agora eu vejo que com investimento bem menor nós conseguimos transformar o nosso sistema de Porto Alegre em um sistema BRT por exemplo eficiente com frequência com racionalidade com linhas alimentadoras com alta frequência serviço no eixo de alta frequência com informação de passageiro com embarque fora do transporte coletivo acho que a gente consegue fazer com um investimento bem menor entregar um serviço bem melhor e para a cidade eu acho que esse caminho que Porto Alegre precisa seguir e obviamente a gente buscar também essa questão de integração metropolitana porque que eu falo isso lá em Goiás por exemplo na Goiânia com uma tarifa única tu anda em qualquer é um cartão único e com uma tarifa única que desloca em qualquer região da cidade aqui quem está na região metropolitana usa um cartão chega em Porto Alegre e pega uma coisa e usa outro cartão e não tem integração esses modais e nós temos aí mais de mil linhas metropolitanas que chegam em Porto Alegre com 30% a demanda de passageiros transportados e se a gente for pegar mais de 50% dessas linhas tem em torno de 5 viagens por dia que eu quero dizer nem frequência tem as pessoas que moram na Alvorada ele tem uma viagem da sua linha 7 da manhã outras 11 outubro da tarde umas 4 da tarde umas 6 da tarde deu 5 viagens então a gente vê que de ônibus os horários ao longo do dia cheio de ônibus circulando em Porto Alegre e todas as linhas com serviço ruim porque as frequências principalmente o sistema metropolitano é ruim então a gente precisa avançar também nessa questão de integração Júlio o que tu acha é por aí mesmo a gente tem ainda muito ganho de baixo custo a ser implementado em Porto Alegre tu tem alguma visão particular em relação a expansão do metrô em Porto Alegre acho que é uma discussão que volta e meia é pelo menos divertida de fazer esse fato do que o Diego comentou de ônibus de duas em duas horas de várias em várias horas uma frequência eu me lembrei da juventude em Garopaba quando a gente tinha um ônibus de manhã e um de tarde para ir da ferrugem para o centro de Garopaba ou até a BR para ir para a Floresta esse tipo de coisa tinha que programar para pegar um ou outro realmente é é um absurdo eu queria se tu me permite Antônio só responder aqui comentar o que o André escreveu aqui porque isso realmente isso é uma coisa que tem me eu agora estou em algumas posições assim de gestão na universidade coordenando o programa lá e aí a gente eu só vou ler aqui a questão Júlio para os ouvintes que o André fez um comentário sobre a sinalização das paradas de ônibus que várias cidades atribuem um nome ou código para cada parada os abrigos tem uma placa com esse nome ou código grande o bastante para ser lido de dentro do ônibus e então enfim o sistema tem uma informação de letreiros dentro do ônibus na parada que ajuda a informar por quais linhas e quais paradas os ônibus estão passando e que ajuda muito o usuário mas que é pouco aplicado então só para vamos lá Pois é eu só estava dizendo que como a gente percebe às vezes às vezes eu faço um comentário lá nos fóruns de gestão da universidade precisa tirar aquela mesa que está pegando chuva no terraço e a resposta vem de diversas instâncias não porque já fizemos investimentos de tanto tem uma emenda receberemos as verbas não tem prazo para execução ou seja eu só estou pedindo para alguém ali arrastar aquela mesa para o lado não precisa comprar nada não precisa de dinheiro nenhum de burocracia ou seja essas coisas muito simples já que o Diego falou a região metropolitana as cidades como o Gravataí se orientam ainda pela parada parada tal parada tal 58 59 etc parece uma coisa primitiva mas aí a gente vai de novo para os países civilizados e todas as paradas tem um nome tu sabe que tu vai descer na parada tal e aí muitas vezes tem além disso as informações olha na parada tal aqui perto tem o museu tal tem o escritório tal tem o parque tal a conexão para não sei aonde você pega ali ou seja um sistema de informação trivial de papel colado as paradas novas que estão sendo implantadas elas tem ali o Antônio uma coisa colada dizendo escaneia aqui o QR Code para ver as linhas os horários não sei o que não tem o QR Code ainda isso só mostra como a lógica ela aqui é muito submetida aos processos e a sistemática bom é uma empresa que montou a parada agora a prefeitura ou outra empresa vai fazer o software e o mapeamento das linhas então por enquanto fica sem isso mostra como na minha opinião está errada a visão a visão é muito assim fisiológica no sentido de dar mão para a boca vai respondendo aos pulos aos espasmos essas coisas e não é uma visão bom gente só vamos entregar essa parada quando ela estiver 100% pronta funcional e informativa uma coisa pensando no resultado não ali é porque a empresa que foi contratada veio primeiro a outra tem outro prazo outro custo ou seja lógicas da administração operacionais que para o usuário não interessa sinto muito um papel colado escrito como aqueles guris lá do shoot the shit um tempo atrás fizeram era melhor uma coisa colorida como diz o André bem grande número parada e dentro um alto-falante com uma gravação um painelzinho de 20 pil de luzinhas ou de LCD eu me lembro um tempo atrás começou a ter umas televisõezinhas nas lotações ou nos ônibus que ficava passando cidade alerta no meio da tarde com tiroteios e tal informação sobre a linha sobre o horário na parada não tinha nada tinha programa de televisão propaganda e tal então eu acho que a gente teria muita coisa simples a fazer antes de dar passos digamos muito pretenciosos entre os quais o metrô que eu pessoalmente não considero muito pretencioso acho que é uma cidade de mais de um milhão e meio de habitantes pertencente ou polo de uma região de quatro quase cinco metropolitana já tem a demanda a estrutura todos os quesitos digamos para a implantação de um sistema subterrâneo de massa aí a gente começa a pensar bom é o transporte de massa como tu dissesse no início da pergunta né Antony aí podemos começar a refletir sobre isso quer dizer existe ainda existe ainda o movimento de massa com essa cidade do terciário menos indústria menos empregos formais empregos nos serviços onde é que está a massa trabalhadora hoje basicamente nas lojas é o varejo que tem empregado gente que precisa ir até lá o resto está nos digamos nos serviços pessoais dos empregados né porque vamos lá pandemia né Diego tu dissesse ah não pararam os ônibus sim porque os trabalhadores as massas precisavam chegar nos empregos enquanto a gente estava protegido em casa eles estavam dentro dos ônibus uns do lado dos outros ah aumentaram a frequência aumentaram os espaços dentro para que as massas pudessem se deslocar sem se submeter ao risco da contaminação não então a gente meio que inviabiliza as massas mas agora fazendo uma reflexão séria e prospectiva existem ainda as massas que precisam pendularmente vir e voltar acho que ainda assim a gente vai na CIS Brasil e vê aquele monte de ônibus enfileirado um atrás do outro às seis da tarde aquilo é um trem às vezes fico pensando que daria para botar um ganchinho em cada um e só o da frente ter motor vai embora leva todo mundo economiza gasolina então sim eu acho que uma cidade desenvolvida uma cidade digamos avançada tem que ter um sistema de massas não sobre pneus porque o pneu ele tem um problema do impacto na urbanidade na vitalidade na qualidade do espaço físico sim cidades desenvolvidas tem ônibus ainda mas eles não dominam o espaço a mobilidade não é centrada sobre ele eu estive agora lá na Alemanha em Hamburgo me impressionei o metrô é uma cidade um pouquinho igual a Porto Alegre digamos e tu não nota que tem metrô ele até talvez não seja muito não estudei em detalhe digamos rentável ou eficiente mas está lá está lá funcionando sempre tem então é óbvio que tem que ter primeiro apoio federal isso tem que ser uma política eu diria global frente aos desafios da humanidade agora federal estadual integração metropolitana e dentro da cidade a gente precisa de um interesse para além das respostas imediatas então que é o que eu vejo muito aqui responde 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 não planeja não antevê e tem que ter uma certa coragem de tu sabe bem isso enfrentar o automóvel enquanto não houver uma dura um pouco menos de edifícios garagem sendo construídos pela própria universidade quer dizer o cara vai lá dar aula de sustentabilidade não sei o que e aí os caras construindo prédio garagem em áreas que não deveriam ser digamos de convergência de grandes fluxos como o próprio centro da cidade centro das cidades desenvolvidas tu para antes tu não entra para estacionar então eu vejo que precisaria uma ação consertada desde a esfera federal até a municipal com uma orientação para além de governo uma orientação de estado de um estratégico um pacto com a sociedade para a gente avançar para sistemas melhores se tiver que começar digamos pelo BRT já seria grande coisa a gente tem os bons corredores com concreto e tal mas eu acho que é inevitável ter um sistema subterrâneo para manter a qualidade da cidade da superfície esse ponto é muito relevante Júlio porque eu acho que às vezes é difícil perceber que o espaço público ali tem um é como se fosse um valor imobiliário a gente tem um espaço que é escasso tem ali um monte de coisa para passar e para usar naquele espacinho ali entre um prédio e outro e claro um ponto é bom vamos colocar para baixo do solo e aí entra a discussão do metrô e outro ponto é bom vamos usar isso melhor ou seja ou a gente ocupa um monte de carro com uma pessoa dentro e aí acho que vale comentar conceitualmente sobre essas duas últimas medidas essas últimas medidas da prefeitura uma delas as faixas exclusivas eu pelo menos vejo as faixas em termos práticos muito semelhante a uma taxa de congestionamento ou um pedágio urbano só que ao invés de cobrar um valor financeiro do motorista está se cobrando em tempo o que eu acho de certa forma maravilhoso do ponto de ver se é comportamental é que é muito mais fácil implantar a faixa do que implantar um pedágio então até talvez fosse interessante um estudo da psicologia em relação a esse aspecto e a ampliação da área azul e da cobrança pelo estacionamento também é outro ponto que tem crescido ainda tímido ao meu ver para mim deveria se remover algumas áreas azuis ou cobrar ainda mais mas que tem sido ampliado ou seja o motorista começa a entender o custo de colocar o seu carro no espaço público o Diego quer comentar a respeito posso falar a questão da área azul acho que foi um passo importante que o Porto Alegre deu que agora vai reverter não só o aumento da área azul mas reverter esse valor que é pequeno é muito pequeno que vai representar o uso total do sistema de transporte mas já ajuda bastante a gente sabe com os VIs um grande manual de engenharia de tráfego como engenheiro nos ensina que a gente tem que fazer avaliação das vias da mistura viária com base na contagem de veículos como você comentou a gente deveria fazer ao contrário a gente fazer uma avaliação da capacidade de pessoas que a gente consegue mover não da quantidade de veículos que a gente pode mover a cada tempo e os veículos em média eles circulam uma hora por dia para fazer pesquisa 23 horas eles ficam parados em algum estacionamento seja na sua casa ou seja no espaço público enfim então tem que ter um espaço não só destinado para o veículo mas quando o próprio congestionamento que ele causa da vida e quando a gente investe nas faixas como eu estou na faixa exclusiva ou em ciclovias o motorista ele não consegue ter essa percepção hoje enfim os próprios governantes em si muitas vezes de que o investimento na faixa o investimento na ciclovia vai fazer com que mais pessoas usam em bicicleta e menos carros cada dia então essa questão do investimento em faixa ou em ciclovia ele é bom inclusive para o motorista porque a gente não vai conseguir contemplar não vai conseguir fazer faixa suficiente para contemplar quantos veículos e a gente sabe que cada vez que a gente trabalha na questão de ampliação de faixas de tráfego de adultos enfim trincheiras a gente está incentivando ainda mais o uso do veículo então não tem matemática não tem alternativa ou a gente trabalha para desincentivar o uso do automóvel ou as cidades vão parar porque não vão conseguir resolver todos os problemas eu sempre gosto de fazer uma relação com a questão dos imóveis imagina se todo edifício tivesse um elevador para cada unidade habitacional do imóvel seria insustentável e o custo que seria isso é mais ou menos o que a gente trabalha para a questão dos carros aumentou os carros a quantidade de carros circulando nas vias vamos duplicar porque a gente precisa da capacidade não tem como não tem alternativa não havia que ser suficiente posso comentar pode pode não tu falou aí brincando o Antônio sobre a questão psicológica mas basicamente nós estamos presos aqui na digamos na esfera na camada comportamental o resto é relativamente fácil no sentido que é objetivo se discute financiamento parcerias estrutura prazos tudo são questões concretas o problema é que nós vivemos aí quando a gente fala da questão da faixa de ônibus eu não sei eu sempre que eu passo a independência inclusive quando eu pego o Uber a alegria do motorista do Uber é ver aquela faixa desimpedida e obviamente que ele circula por ali eu nunca vi nenhum tipo de coação coerção sobre o pessoal andando nas faixas durante o horário em que não deveria andar não sei se funciona assim eu digo se realmente é exclusivo ou se tem algum dispositivo porque os carros andam nas faixas da direita da independência eu ando muito por ali realmente aí a gente vai entrar no problema vamos fiscalizar mais é um problema essa questão da fiscalização porque ela esbarra vai para um lado moralista fiscalizar é que nem a questão das ocupações de áreas de risco de áreas de preservação etc tem que fiscalizar tem que fiscalizar sim tem mas é um problema anterior problema anterior de mentalidade que a gente infelizmente nos últimos anos isso pode parecer um papo muito de maluco mas basta ler um artigo mainstream de transportes da Europa dos Estados Unidos de qualquer país desenvolvido ou até mesmo da América Latina a questão é essa é o comportamento e é essa mentalidade do automóvel como símbolo de status como símbolo de poder como símbolo sim de exclusividade e de separação essa questão também se rebate nos prédios murados como é que tu vai preconizar abertura conexão quando a lógica da nossa sociedade é cada vez mais do cada um por si do individualismo da proteção a própria escalada dos SUVs é para as mulheres agora estão muito felizes porque elas ficam mais altas e com isso elas podem passar por cima de tudo que está na frente delas lá fora naquele mundo feio sujo e malvado nós estamos ainda naquele estágio primitivo do no parking no business anos 60 e não vejo mudança nesse sentido vejo que Porto Alegre é uma cidade que está cada vez mais pisando fundo e aí ficam os técnicos bem intencionados e toda uma outra esfera de necessidades lutando contra essa maré avassaladora então enquanto não houver realmente um movimento de reversão dessa mentalidade autocentrada automobilística esses dias eu estava lendo a prefeitura orgulhosa de ter comprado máquinas de asfalto de fabricar asfalto legal parabéns as partículas 2.5 etc o câncer de pulmão isso não é nem sequer considerado isso é outra coisa que foi desmontada a fiscalização da poluição vocês lembram até o início dos anos 2000 tinha as estações de monitoramento e os azulzinhos na rua montando agora tu anda atrás de um caminhão fumaça preta para tudo que é lado vai então eu acho que sim temos um problema de comportamental ideológico no sentido amplo da palavra qual é a cabeça da nossa sociedade e como se for o caso também eu não sou um ativista que dou murro em ponta de faca essa é Porto Alegre quer isso majoritariamente então é isso que temos pô Júlio eu queria terminar o episódio com uma mensagem um pouco mais um pouco mais positiva mais mais rosada aqui e assim tentando não contrapor mas fazer um eco ao que o Diego falou eu tenho visto uma mudança lenta mas que eu acho que assim esses movimentos eles não começam com todo mundo em coordenação eles começam ali com um grupo pequeno que começa a pedalar na rua com uma ação de cobrança de um estacionamento aqui com uma faixa e assim a mudança cultural é muito lenta e começa com alguns vou chamar aqui alguns malucos que estão aí pedalando na avenida Ipiranga ou na avenida Farrapos no meio do trânsito que ainda a gente vê isso e que a gente sabe que na verdade quanto mais ciclistas na rua mais seguro fica e não ao contrário porque o motorista começa a se dar conta que a rua não é só dele então assim ok é lento mas eu não não queria me colocar numa visão tão pessimista aí Júlio e também dizer que puxa reforçar o primeiro comentário que eu fiz aqui que é de que a gente tem um coordenador da EPTC aí já com uma visão diferente de 10 anos atrás então pô de repente daqui a 10 anos tenha mais 10 coordenadores da EPTC com esse tipo de visão e certamente o Diego trabalha com uma equipe aí dentro talvez gente mais jovem que ele que está crescendo dentro da instituição então assim acho que tudo isso é uma construção eu não sabia que eram já as considerações finais eu estava guardando uma posição otimista para as considerações finais então vamos lá vamos lá a gente já está aqui um pouco mais de uma hora então mas vamos lá então eu vou falar primeiro que aí o Diego conclui mais otimisticamente ainda espero Antônio a questão é a seguinte Porto Alegre realmente tem me incomodado mas eu sou otimista principalmente como tu citaste a juventude eu vejo na faculdade os alunos bicicleta bastante bicicleta e vejo uma mentalidade já sustentável a própria questão do veganismo o comportamento dessa juventude pelo menos numa determinada bolha classe média educada etc ele é positivo e aponta numa direção boa realmente de introjeção dessas questões precisamos ser mais sustentáveis eficientes racionais humanos empáticos etc eu acho que sim tem lugares como o Diego cita e a gente tem exemplos excelentes no Brasil de cidades que são realmente positivas exemplos de mobilidade sustentável saudável etc então eu queria dizer que com relação a Porto Alegre eu sou assim nesse momento cético já tô ficando velho tem cinquenta e poucos anos vi muita coisa vi os planos diretores etc e vejo que a gente tá num momento cíclico na minha opinião pra baixo mas a tendência sempre é subir inclusive pelas tendências globais vai ter uma hora que vai ser inevitável isso é que é o positivo a esperança reside na juventude sim na informação na capacitação nesse tipo de papel que vocês fazem de trazer perto da realidade questões complexas e amplas e nesse futuro em que vai ser inexorável essa modificação a própria eletrificação da frota a gente tá aí a COP uma hora ela vai ser praticamente obrigatória não vai haver mais como escapar então sim eu sou otimista a longo prazo Obrigado É uma maravilha Obrigado Antes de concluir eu vou falar também e responder o senhor Júlio sobre a questão das faixas exclusivas elas têm horários de funcionamento das 6 às 9 das 16 às 20 então eu vejo muito motorista que durante o dia que pode circular compartilhar ou trapo com veículos com os automóveis não andar na faixa exclusiva porque eles não sabem desconhecem os horários apesar de ter campanha da IPTC precisa obviamente ser reforçada de ter nas placas informativas mas muita gente desconhece vou usar um exemplo a minha esposa ela fez autoescola e foi orientada na própria autoescola olha não anda na faixa exclusiva na dúvida não anda então tem muita gente que não sabe não anda e quem sabe conhece como motorista do Uber por exemplo que anda todos os dias provavelmente durante o dia eles circulam e nesses horários que não é permitido obviamente há trabalho da fiscalização da IPTC às vezes tem carro estacionado inclusive na faixa do Brasil por exemplo o pessoal vai lá e enche os carros recolhe os carros então tem um trabalho da equipe mas obviamente também tem a questão cultural de pessoas que não respeitam também então ele está correndo o risco de ser multado também a qualquer momento fazendo minhas considerações finais aqui então agradecer novamente ao Antony ao meu professor meu orientador estamos tendo uma experiência bem interessante também com essa visão urbanística que a gente está lá com o ProBud eu sou um entusiasta trabalho 16 anos com transporte com mobilidade comentei anteriormente sobre a questão do subsídio do transporte coletivo que sempre foi um debate muito grande quando a gente discute subsídio sempre a pessoa tem em mente vai dar dinheiro para empresário de ônibus enfim e é muito pelo contrário quando a gente coloca dinheiro no transporte coletivo a gente faz com que a tarifa seja mais barata que o serviço seja melhor e não existe sistema de transporte de qualidade no mundo pago financiado somente pelo passageiro então acho que essa virada de chave com a Porto Alegre foi importante começar a colocar dinheiro no sistema eu como técnico defendi isso há um bom tempo sempre foi difícil sempre foi difícil e a gente conseguiu agora viabilizar esse início desse debate mas obviamente colocar dinheiro no sistema não funciona a gente precisa trabalhar a questão de rede de frequência de transportes acabaram de citar a pesquisa do nosso episódio aqui a gente pegar a rede de transporte de Porto Alegre nos últimos 50 anos era igual não mudou praticamente nada e o comportamento da cidade o crescimento da cidade nas cidades as pessoas mudou então a gente precisa trabalhar a questão de rede de frequência de regularidade do serviço de infraestrutura de conveniência de formação com o usuário então tem vários trabalhos a ser feitos obviamente a gente tem um caminho grande para trilhar e para a gente ter um transporte melhor uma mobilidade melhor depende vai ser um serviço de longo prazo vai ser da noite para o dia que vai mudar inclusive a cultura da população a população vai conseguir entender e enxergar que o transporte é relevante e a mesma coisa para a mobilidade ativa para a ciclovia para calçadas que também é outro ponto importante a gente o município ele acaba delegando para quem é dono do imóvel ser o responsável pelo seu calçado e à medida que a gente vai saindo dessa região mais central por exemplo a gente vai ver que as calçadas vão ficando piores vão ficando mais estreitas ou vai inexistindo então são coisas que o município tem que assumir dar condição porque não é só o transporte tem que dar o acesso e não existe um meio de transporte perfeito também o meio de transporte o ônibus é importante mas a bicicleta é importante o carro em determinado momento é importante o uso de dois motais é importante então eu vejo como perspectiva de futuro essa questão de a gente avançar com novas tecnologias como transporte sob demanda a questão da eletrificação de frota a gente vê a bateria ficando mais barata a cada dia que passa a questão do MAS que o professor comentou do Mobility Services que é a questão da integração entre os modais as facilidades de pagamento então a gente tem um caminho grande pela frente mas eu sou otimista eu vejo boas perspectivas futuras desde que Porto Alegre continue com esse olhar pensando na mobilidade centrada nas pessoas e não centrada no automóvel Obrigado Diego obrigado Júlio tem certamente um monte de outros assuntos que eu queria falar com vocês Porto Alegre nossa cidade carinho muito grande e também uma preocupação muito grande com o que a gente está trilhando mas a gente tenta deixar aqui os episódios mais ou menos em torno de uma hora então queria agradecer a vocês pela participação um grande prazer e que a gente possa seguir esse contato essa conexão e sempre olhando para o futuro de uma Porto Alegre mais humana mais caminhável Obrigado Nesse episódio conversamos com Diego Bus de Oliveira e Júlio Celso Vargas Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp acesse caosplanejado.com barra apoie A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio Esse episódio é oferecido pela Place Faça estudos de viabilidade e prospecte terrenos em tempo real Acesse www.ospa.place 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 A CIDADE NO BRASIL